Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula sobre abelhas e hoje o tema dessa aula é sobre ecologia das abelhas. Ou seja, como que essas abelhas vivem, como que é formada a sociedade delas, como elas se organizam e qual que é o papel delas na natureza. Mas antes, de forma geral, a gente tem que entender que o que? Que em ecologia, sociedade é uma relação harmônica entre seres da mesma espécie que se auxiliam mutualmente e vivem separados anatomicamente. Ou seja, são seres indivíduos, cada um tem sua função específica, mas que todos vivem em prol dessa sociedade, em prol deles, benefício da própria espécie, certo? Na sociedade das abelhas, ou seja, nas colmeias, ou também podemos falar de colônias, distinguam-se três castas. A rainha, o zangão, que pode ter cerca de 400 indivíduos, e as operárias, que pode variar de 5 mil a 100 mil indivíduos. Só que isso nas abelhas ápice melifra, que provavelmente, até hoje conhecidas, são as abelhas que têm o maior grupo, o maior número de indivíduos numa mesma colmeia. Só que se a gente for comparar com abelhas nativas aqui do país, do Brasil, a gente vê abelhas que têm colônias com 500, 600 indivíduos. Então, isso tudo vai depender da espécie e do tamanho também da colônia, certo? Aqui, a gente pode diferenciar uma foto frontal, uma imagem frontal e uma imagem da parte de cima, que diferencia uma rainha de um zangão e de uma operária. A gente pode estar avaliando. A rainha possui o maior abdômen, porque é ela que vai botar durante a vida toda dentro da colmeia. E as abelhas pertencem à ordem Heminóptera e à superfamília dos Apoides, grupo Apiformes. Elas se dividem em cerca de 20 mil espécies e a mais conhecida é a apis melifra. Aqui no Brasil também, popularmente, chamamos ela de africanizada, africana ou abelha de caixão. Aí a gente pode ver que até a superfamília, todas as abelhas vão possuir a mesma classificação, que é animal, reino animal, filo, artrópoda, classe Insecta, ordem Heminóptera, subordem Apócrita e superfamília Apoide. Então, depois o nome científico abaixo, aí que vai começar a diferenciação desse grupo das abelhas. No Brasil, estima-se que existam mais de 3 mil espécies de abelhas. Entretanto, apenas cerca de 400 estão catalogadas. Ou seja, de tantas abelhas que a gente deduz que existem, a gente não conhece nem metade das abelhas ainda. E, diferente dos demais grupos e classes de insetos, desde suas larvas e pulpas até as abelhas adultas, todas se alimentam exclusivamente de recursos florais. É isso que faz as abelhas tão importantes para a polinização. Aqui a gente vê como é o ciclo de vida das abelhas. A rainha põe o depósito do ovo em um alvéolo. A operária alimenta essa larva que saiu do ovo, que é o mel que elas produzem dentro da colmeia. A larva atinge o desenvolvimento completo. Aí a operária vem e fecha para que a larva conclua seu desenvolvimento. E depois a larva atinge a pulpa. E depois que ela passa de pulpa, ela vira uma abelha rainha e sai desse alvéolo. As abelhas são os principais polinizadores do mundo. A polinização ocorre com o transporte dos grãos de pólen da antera para o estigma, que são os órgãos reprodutores das plantas. Angiospermas, que são plantas que possuem flores. Cerca de 70% das flores conhecidas são polinizadas por abelhas. Ou seja, a cada 10 flores, plantas que tem flores que a gente conhece, 7 são beneficiadas e dependem em algum grau das abelhas. Então a gente vê o quanto as abelhas são essenciais para que nossa vida aqui nesse planeta consiga persistir. A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas. As abelhas polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. No Brasil, as abelhas nativas são responsáveis pela polinização de 30% das espécies da Caatinga e Pantanal e até 90% das espécies da Mata Atlântica, ou quanto a gente precisa das abelhas. Então a gente se pergunta, como seria o mundo se as abelhas sumissem? E Einstein já disse, há muitos anos atrás, há várias décadas atrás, que vai ter o quê? A humanidade em 4 anos vai ter um colapso, porque vai ter queda da biodiversidade, grandes perdas econômicas, porque a qualidade dos alimentos vão cair, os alimentos que dependem exclusivamente das abelhas não vão existir mais, assim como as outras plantas, e com isso tudo a humanidade, assim como os outros animais, a natureza tende a entrar em colapso. Então é por isso que a gente é importante compreender de forma lúcida o quanto as abelhas são importantes e essenciais para o nosso planeta. Certo, gente? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia.